Oi, toma! Quero ver geral cantando, levanta a mãozinha pro outro, levanta! Eu rezo por você que não pode gostar Ei, despiranha, tira o olho do Estalão e Santos, que ele é só meu, tá? Eu descobri aquele caso lá De sua dia de semana, vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Mesmo que estou é uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi, era zero dois você Quero ver geral cantando, vem! Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus O quê? Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Quebra, quebra, vai! Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco E tu vai tomar um palco Ei, despiranha, tira o olho do Estalão e Santos, que ele é só meu, tá? Eu rezo por você que não pode gostar Uma foto com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Pois não distorce uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela Zero um sempre foi ela, zero dois você Gera o cantano, vem, vem! Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus O que? O que? Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Quebra! Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um papo, para de falar que ele é seu Marelo dos outros não é presente de Deus Tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um papo Tava sentando no macho da tua vida